Amigo é palavra que a gente conhece na hora Que a gente precisa Aí que se vê Quem é que te atende No meio da noite Quem nunca te esquece E o que te oferece Faz bem pra você Amigo não é quem te leva Pro lado mais louco Não é nem um pouco Nem pretende ser Amigo é quem salva E fica ao teu lado Quem olha nos olhos E diz a verdade Sem te ofender Amigo não é quem te leva Pra droga De uma vida torta Amigo se mete Amigo aconselha Amigo se importa Amigo eu preciso falar com você Pra que tanto medo Por que se esconder Num véu de fumaça É o tempo que passa E você vai perder Cai na real Tem alguém Protegendo você Cai na real Há um mundo melhor Pra viver Cai na real Vem pro time E de quem é feliz Dá um ponto final Nessa história Vem sentir O sabor Da vitória Amigo não é quem te leva Pra droga De uma vida torta Amigo se mete Amigo aconselha Amigo se importa Amigo eu preciso falar com você Pra que tanto medo Por que se esconder Um véu de fumaça É o tempo que passa Que você vai perder E você vai perder Cai na real Tem alguém Protegendo você Cai na real Há um mundo melhor Pra viver Cai na real Vem pro time Vem pro time Vem pro time Há um mundo melhor pra viver Cai na real Vem pro time de quem é feliz Dá um ponto final nessa história Vem sentir o sabor da vitória Amigo, você pode ser feliz